Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo, tudo certinho com vocês? Agora nesse momento aqui, duas e pouquinho, três horas quase, e o rapaz já está aqui, ele vai estar vendo agora sobre o fio terra lá em cima, mas vai ter que colocar um disjuntor aqui somente, ou seja, uma rede só da torneira, entendeu? Igual chuveiro, tem um chuveiro aqui, tem um chuveiro aqui, então não vai estar mais misturado com tomada ali, com o fio que alimenta, por exemplo, as geladeiras, as tomadas, entendeu? Então ele está vendo lá agora, aonde que está passando o fio terra, para poder ver a quantidade de fio que vai comprar para o fio terra, e para o fio, né, que é de 4 milímetros, ele falou que ele mediu aqui já, dá uns 20 metros, porque tem as curvinhas, né, aquela coisarada toda, então ele está aqui, o Milob está lá atrás, ele está lá no sótão. Olha lá, o requinho está ali, ó, oi mamãe! Olha lá, está com frio, está ótimo, e o requinho está ali. Já, tem isso para secar também, então... Ah, tá bom, eu acho que ainda vai precisar mais, porque tem bastante roupa lá, né? Hoje eu vou agora? Ah, tá. E ó, gente, como que o tempo está... Hoje choveu, hoje já choveu bastante. Oi, quinho, fica aí, daqui a pouco você entra, tá bom? É, meu amor, daqui a pouquinho, tá? É, achei! Mas daqui a pouquinho você entra, a gente está aqui pertinho do cê, tá bom? Senta aí, senta um pouquinho aí, espera um pouquinho, tá? Dá oi para o pessoal, fala oi pessoal, como que vocês estão? Então, conta para o pessoal. Olha, gente, como que é aqui, olha só. Ó, gente, comprei então esse daqui, ó. Deixa eu acender aqui a luz. Ó, esse disjuntor, 20 metros de fio, 4 milímetros. E esse daqui não tinha de 2 milímetros, foi de 2,5 milímetros, 10 metros. E uma canaleta, que é essa daqui, ó. Olha que bonito. Essa daqui é escura, preta, ó. Para colocar... Legal, né, meu amor? Ó, para colocar ali, ó. Porque vai ter que ser mais grosso, né? Então ele vai fazer... Lembrando, ele vai fazer apenas uma fiação única, tá? Exclusiva para a torneira. Vai ser bom, né, gente? Já resolve, né, meu amor? Então aí não vai ter mais choque, não vai cair mais disjuntor. Ou seja, top das galáxias, né? E aí, por isso, o disjuntor é esse daqui, ó. Bipolar de 30 amperes. Tá, gente, esse daqui. Maravilhoso, né? E vocês viram lá como que tá, né? Ó. Ele tá lá em cima agora, que ele tá passando o fio. E ó, aqui, ó. Ó. Mostrei pela hora, né? Ó só, gente, quanta coisa, né? Tá, sim. Ó, e tá ligado ali, ó. Como você mexer, hein? Ah, não, não sei mexer nisso, não. É, não sei mexer, não. Essas coisas eu não sei mexer. Tem que ser eletricista mesmo. Porque ali, ó, aquela parte de cobre, tem energia ali, ó. Tá vendo? E Deus me livre, guarde, misericórdia. Nossa, ele tá mexendo com tudo ligado. É mesmo? Não, tem que falar pra ele, se não quer que desligue, né? Nossa, é verdade. Eu vou falar pra ele, se não quer que desligue, melhor. Não é, não? Porque vai que, né? O homem leva choque, misericórdia. Vai poderoso. Deixa eu falar com ele lá em cima. Peraí. Você não quer que desligue tudo lá na frente? Não. Sério mesmo? Não. Eita. Daqui a pouco você entra, filhinho. Tá bom? Daqui a pouco você entra. Já já tá terminando. Tá bom? Espera um pouquinho aí. É, porque não dá, né, gente? Pra o Rex ficar, zã, circulando pra lá e pra cá. Pelo menos ali, ele tem lá em cima. Ele sobe. Ai. Deixa eu só colocar o cadeado ali no portão. E ainda bem que tem a lojinha aqui perto de casa agora, né? Assim, de ferragem. Gente, rapidinho. E eu tô, assim, mega feliz de ver que... Ah, não. Eu vou fechar, sabe? Eu tô mega feliz de ver que a lojinha tá vendendo bastante, sabe? Que ideia é isso? Pode ficar pra sempre aqui. Vai dar sete horas, turma. E deixa eu atualizar vocês. O rapaz, ele falou assim, que ali, pelaquela tomada que tem ali, não dá pra passar o fio, porque ele fez vários testes. Porque o conduíte, ele faz algumas curvas, né? Então, por essa razão, ele falou que ali não tem como, porque já tem não sei quantos fios que já passa por ali. Quatro, se eu não me engano. Quatro, cinco, sei lá. E não dá pra colocar mais três fios, né? Porque tem que ser o fio apenas pra torneira. Então, o que ele falou? Ou ele passava ali, naquela tomada ali, entendeu? E faria um buraco pra poder passar por ali o fio. Ou ele desce lá de cima, naquela tomada lá. Então, aí ele vai descer, aí vai passar por aquela tomada e dali vai sair aqui, ó. Nessa tomada ali. E aí, a canaleta, no caso, vai pegar somente daqui até ali. Entendeu? Então, ele perguntou o que a gente achava melhor. Aí eu falei, bom, tá, é melhor por ali mesmo, né, gente? Porque pra fazer buraco ali, eu acho que não vai ficar legal. Eu ainda até falei, tá, e se eu fizer ali? Mas, já que tem essa possibilidade de passar por aquele conduíte, então é melhor coisa. Outra coisinha também foi que ele falou que os fios, ele disse que os fios lá são todos bons, sabe, gente? De quatro milímetros, já são fios, assim, alguém mudou. Ele falou, assim, que dá uma impressão que já foi feita uma mudança dos cabos aqui dessa casa. Então, isso é muito bom saber. E também ele disse que na caixinha, dá pra ver pela caixinha, né, que eu mostrei pra vocês a caixinha. Aquele monte de emaranhado de fio, é tudo muito bom. Não é nada assim antigo, sabe, gente? Porque a casa é antiga, né? Mas os fios, ele falou assim, que é muito bom. E ele, a única coisa que ele também falou, que, né, mais pra frente, se a gente quiser, que ele falou pra gente mudar só os disjuntores desse que eu comprei, é pros dois chuveiros. Cada chuveiro tem um daquele, entendeu? Porque o que tem lá, ele é separado. Então, ele falou assim, que pra poder ficar certinho mesmo, aí mais pra frente a gente pode colocar pra cada chuveiro um desse que eu comprei hoje. Eu nem lembro quanto foi que eu paguei. Deixa eu ver se tá aqui a notinha. Acho que tá aqui. O disjuntor, R$56,90, gente. Eu tava achando que era R$30 e pouco, não. R$50,56, né? E isso mesmo. R$56,00. Aí teve um desconto. A canaleta foi R$8,90. Aquela canaleta que eu mostrei pra vocês. E é isso, né? Um fio bom, assim, de 4mm que a gente comprou. Aí ele falou assim, que hoje não ia dar mais pra fazer por causa do horário, né? Que ele tinha que pegar também o fio na escola. Então, hoje ele já viu o que tem que ser feito certinho. Ele falou que lá do... Na caixinha lá daquela, né? Da rede lá, passa certinho. Porque os conduítes lá são grossos, né? Tem três, assim. E também tem o fio terra. Então, o que que vai resolver? Vai resolver dois problemas. Primeiro, que vai ter um disjuntor apenas pra... Pra torneira. Igual tem do chuveiro. Então, isso é muito bom. Outra coisa... Aliás, três, né? Outra coisa também... Ah, não. É esse, né? Que daí, no caso... Ah, tá. E o disjuntor aqui não vai ficar caindo. Porque daí já é o próprio pra torneira. E também o fato de ter o fio terra. Que daí não tem mais essa coisinha de dar choquinho, sabe? Então, eu falei assim... Ai, graças a Deus. E... Ele vai vir no sábado. Sábado de manhã. Que a gente combinou com ele. Oito e pouquinho da manhã. Oito e meia, acho. Aí ele vai vir trazer um ajudante pra poder, né? Porque ele falou assim que precisa de ter alguém. Enquanto ele tá lá em cima, o outro tá aqui embaixo. Pra poder puxar. Igual quando ele trocou aqui as tomadas. Ele também trouxe ajudante. Isso foi ano passado. Que ele fez isso daí. Pelo menos, né, gente? Vai ficar... É melhor do que ficar daquele jeito. E a gente sabe que não é legal, né? E outra, ficar tomando choquinho, mesmo com chinelo, com tudo. Às vezes a gente leva choquinho e não é bacanudo. E agora no frio a gente usa bastante a torneira. Então, tem que fazer? Então tem que fazer, né? Fazer o quê? E assim a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? As coisinhas. Turma, hoje então foi isso, tá? Deixa o like pra gente. Se você gostou e gosta aqui do canal. Quero agradecer também, lógico, né, gente? Todos os comentários de vocês, que vocês deixam aqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho sempre aqui por My Love, por mim. Pela minha mãe, que vocês sempre também estão perguntando por ela, tá bom? E olha lá o requinho, olha o cachorrinho. E deixa o like. Quem chegou aqui também gostou, se inscreva. Faça parte aqui da nossa família. E nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.